Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da IndiePower. Bom, tem muito tempo que eu não gravo nenhum podcast e um dos motivos é a dificuldade que é criar um podcast, porque muitas pessoas não sabem, mas dependendo, um podcast pode dar muito mais trabalho de se produzir do que um vídeo comum, porque o podcast você tem que gravar num programa de edição, tem que fazer os cortes, adicionar a música de fundo, e depois de ter esse resultado pronto em áudio, depois de muito trabalho, é que você coloca ele num vídeo, coloca uma imagem, etc. E depois tem que renderizar tudo isso, e a renderização por si só, já que o podcast acaba sendo um vídeo grande, acaba demorando muito tempo. Então, por isso que eu fiquei um grande período sem fazer nenhum podcast. Só que este é um formato que eu gosto muito, porque diferente de vídeos tutoriais ou daqueles vídeos que aparecem na minha cara, que em breve vão voltar, o podcast é um pouco mais livre, e dá para eu falar mais coisas, e tem bastante tempo para eu poder falar, diferente de um vídeo de câmera, ou de um tutorial que eu preciso focar naquele assunto específico do que está sendo ensinado no tutorial. Só que eu encontrei uma forma melhor de fazer o podcast, que se assemelha até muito com as rádios ao vivo, e com essa nova forma, que esse podcast inclusive é um teste, para ver se essa dinâmica vai funcionar, eu vou conseguir fazer podcast com mais frequência e de uma maneira mais rápida. E nesse novo método de produção, ao invés de gravar o podcast, fazer a edição, colocar a música de fundo, fazer cortes, e depois produzir um vídeo, eu estou fazendo isso tudo ao mesmo tempo, estou utilizando aquele programa OBS, que serve para gravar a tela, então eu joguei essa imagem que você está vendo aí, que é essa fita cassete, que é o tema do podcast, e estou ao mesmo tempo escutando a música e eu vou controlando a música de fundo, então eu estou gravando a música de fundo, a minha voz e a imagem da tela, que é essa imagem de fundo, tudo ao mesmo tempo, dá um pouco de trabalho ainda fazer isso, porque eu tenho que controlar o nível da frequência, então se assemelha muito com aquelas rádios ao vivo, onde eles vão controlando a música e tudo mais, é até interessante de fazer e eu acho que é o melhor caminho para se produzir um podcast, no meu caso, que precisa fazer de uma forma mais rápida. E esse podcast que eu estou fazendo é justamente para falar sobre as novidades, como você já viu aí no título dele, não vai ser um podcast longo, mas enfim, vamos prosseguindo aqui. Além da volta do podcast, que é algo que é bem interessante, eu curto muito podcast, eu também vou voltar com aqueles vídeos onde eu apareço, que ficou um tempo também sem ser produzidos, o canal está mais focado em tutorial agora, mas o canal não é só de tutorial, um dos principais tipos de conteúdo são aqueles vídeos onde eu apareço de frente para a câmera, mas eu mudei aqui o cenário, na verdade eu mudei o estúdio, eu estou no mesmo lugar, só que a maneira com que ele estava organizado estava meio bagunçado demais, eu estava meio incomodado com a quantidade de fios jogados, o posicionamento da mesa, o espaço estava pouco aproveitado e eu não estava gostando não, porque estava virando uma bagunça, aquele monte de tripé espalhado para todo lado, fios e não estava me agradando. Então eu resolvi mudar as coisas de posição, a mesa eu coloquei em outro local e com isso eu acabei perdendo aquele fundo que tem aquela espuma acústica, aqueles quadrinhos com cartuchos de videogame que não vão aparecer mais, e nesse tempo eu tive que pensar em outras formas de criar um cenário bacana. Então eu fiz um teste, eu utilizei até um couro sintético, fiz como se fosse um biombo dobrável que dá para eu desmontar, guardar e remontar de uma forma prática, porque a ideia é praticidade, eu não quero ter que gastar horas e horas para produzir os vídeos, eu quero algo que seja mais prático, que seja só ligar as luzes à câmera, fazer uns ajustes e pronto, para não ter que perder muito tempo. E aos poucos eu estou conseguindo fazer isso, desenvolver um método que seja prático para fazer o conteúdo. E outro motivo também dessa queda de quantidade de conteúdo sendo produzido é que eu estou finalizando a atualização do curso Game Art 2D. Talvez você não saiba, mas eu tenho um curso que é o curso Game Art 2D, onde eu ensino basicamente a criar artes para jogos 2D, desde do desenho até a animação. E esse curso vem passando por atualizações. E atualizar um curso, principalmente um curso do tamanho, que é o Game Art, não é fácil, leva tempo. Você precisa planejar, ver quais são as aulas e gravar. E é muito cansativo. Pode parecer que não, mas cansa muito. Porque tem certas coisas que eu tenho que testar antes, ver se funcionou, depois gravar a aula. Às vezes dá erro, por algum motivo, às vezes um programa fecha e eu tenho que começar tudo de novo. Então acaba consumindo muito tempo a gravação de aula. Só que agora, no final do ano, ano de 2018, essas atualizações vão finalizar. Eu finalmente vou terminar de gravar essas aulas. Vou poder tirar até mesmo um descanso da gravação do curso, porque em outras coisas está tudo frenético. Mas terminando a gravação dessas aulas, eu vou ter mais tempo disponível. E esse tempo que vai me sobrar, que eu espero que seja bastante, eu vou focar na produção de conteúdo aqui para o canal. Porque eu quero que esse canal cresça, eu quero que esse canal se torne, de certa forma, relevante dentro do cenário de desenvolvimento de games. Trazer conteúdo de qualidade para que isso seja possível. Então, com esse tempo que vai me sobrar, eu quero produzir mais conteúdos. E se tudo der certo, eu estou até trabalhando para poder melhorar o setup aqui, para poder fazer mais conteúdo, para poder editar mais rápido, renderizar mais rápido e assim soltar mais conteúdo sem precisar perder muito tempo com tarefas inúteis. Porque esperar um vídeo renderizar é uma tarefa inútil. Perde-se muito tempo. E isso, às vezes, acaba me desanimando. Porque você faz um vídeo, você edita e perde, às vezes, duas horas para renderizar. E eu tenho que ficar aqui de frente para o computador sem fazer nada. Aí é o tempo que eu vou fazer coisas aqui da casa, vou fazer qualquer outra coisa. sair para pagar contas e fazer essas coisas do tipo. Mas não é muito bacana você perder sempre esse tempo. Então, eu estou melhorando as coisas aqui para poder produzir mais conteúdos de forma mais rápida. E se tudo der certo, eu quero produzir, começar ano que vem, não vai começar agora, um vídeo por dia, nos dias da semana. Então, vídeo de segunda a sexta. Então, vai ter vídeo tutorial, vai ter aqueles vídeos sobre desenvolvimento de games que eu apareço, de frente para a câmera. Eu também vou falar um pouco sobre games, porque, além de falar sobre desenvolver jogos, a gente também precisa falar sobre os games em si. Contar um pouco a história dos videogames, abordar um pouco, falar sobre alguns jogos específicos, porque a gente também pode aprender muito sobre desenvolvimento de games, mercado de games, observando os jogos. Então, eu quero trazer um pouco também de conteúdo voltado para games. Mais especificamente, retro games, porque eu não me adaptei muito a jogos mais modernos e prefiro os jogos mais antigos. E acredito que tem muita coisa, muitos jogos antigos, que podem ser utilizados como referências para criar jogos modernos. Então, é por isso que eu quero abordar o assunto games aqui nesse canal também. Então, vai ter dois vídeos semanais, é o que eu pretendo, sobre games. Um, com aquele padrão, onde eu apareço de frente para as câmeras, e um outro, em um segundo vídeo, que vai ser mostrando algum determinado jogo em si, onde eu vou pegar um jogo, vou jogar aquele game, e vamos analisar alguns aspectos positivos, negativos, analisar mecânicas, analisar os gráficos, fazer uma análise do ponto de vista de desenvolvimento, e não do ponto de vista de jogador. E é até interessante abordar esse assunto games, porque acaba atraindo mais pessoas para o canal, pessoas que não são diretamente relacionadas a desenvolvimento de games, e com a mescla desse conteúdo, muitas pessoas que não sabem que é possível criar seus próprios jogos, sem grandes dificuldades, poderá se interessar por esse assunto, e assim a gente fazer uma renovação de pessoas mesmo, porque, hora ou outra, algumas pessoas dentro da área de games, de desenvolvimento, acaba desanimando e saindo, e o grupo de pessoas que desenvolve vai só raliando, vai só diminuindo. Então, a gente precisa dinamizar esse conteúdo para poder trazer sangue novo, trazer mais pessoas, fazer com que elas conheçam, e nada melhor do que inserir conteúdo sobre games, porque, às vezes, a pessoa não sabe nada de desenvolvimento de games. Aí, ela entra no canal para poder ver algum conteúdo sobre games. Aí, num belo dia, ela vê também um conteúdo sobre desenvolvimento, e aí ela pode se interessar por aquele assunto. Então, essa dinâmica é importante. Eu mesmo comecei no desenvolvimento de games meio que dessa forma. Não tinha interesse, não sabia que era possível, e buscando informações sobre games, eu acabei descobrindo a possibilidade de criar os próprios games, e aí está o resultado que está desenvolvendo games, cursos, e agora o canal. Mas, como eu disse, essa nova agenda de conteúdo, ela só vai começar a valer em 2019, porque, para fazer nesse nível, nesse ritmo frenético de conteúdo, eu vou precisar, primeiro, finalizar as aulas do Game Art, que é o meu curso principal, porque, tendo ele todo completo, eu não tenho mais que me preocupar tanto com o conteúdo dele. Eu vou ter o conteúdo 100% atualizado, e não tenho que me preocupar mais, esquentar a cabeça com isso. Então, é a primeira coisa, e também preciso melhorar aqui o setup de computador, de equipamento, para poder começar a fazer esses vídeos. Os roteiros para essa primeira leva de vídeos já estão prontos, então, vai ser pegar a câmera, ligar e gravar, e depois fazer a edição. Então, o setup é mais mesmo para a edição, e fazer os vídeos extras de games, por exemplo, que precisa fazer a captura da tela, que é algo um pouco complexo ainda. Mas, basicamente, essas são as novidades. E, além de poder produzir os conteúdos aqui para o canal, o tempo que vai me sobrar, eu também vou poder trabalhar no Game Série, que é um jogo que eu estou desenvolvendo. não sei se é todo mundo que conhece, mas eu sei que algumas pessoas do canal já viram ele, já viram uma versão antiga, que eu até tinha colocado ele online, uma única fase, uma fase bem simples, só que agora ele recebeu umas modificações, porque eu estou trabalhando em outra engine agora, porque eu saí do Construct 2, por causa da questão dos preços, etc. Talvez eu fale sobre isso em um outro podcast, mas eu saí do Construct, passei para o Game Maker, do Game Maker eu pulei para aquela GDevelop, que é uma engine bem simples, parecido com o Construct, não tão avançada quanto o Construct, mas tem o que eu preciso para fazer o meu jogo de forma rápida. Então, embora não seja a melhor opção de engine, ela consegue me atender bem e eu já desenvolvi bastante coisa depois que eu passei para essa plataforma. Então, por mais que ela seja limitada, ela acabou me dando mais liberdade. Às vezes uma coisa mais simples acaba te dando mais liberdade de criação. Às vezes quando você está atolado de ferramenta, de tecnologia, etc., você acaba perdendo muito tempo e a sua criatividade não flui tanto. Então, eu particularmente prefiro as coisas simples, prefiro tecnologia simples, prefiro ferramentas que sejam simples e já me ofereça exatamente aquilo que eu preciso, sem precisar ficar mexendo em muitas coisas complicadas que algumas ferramentas possuem. Então, eu acho que essa India, essa G-Develop, acabou funcionando muito bem para mim, para o meu estilo de trabalho que eu gosto. Dessa simplicidade e eficiência de forma prática, de forma rápida, sem perder muito tempo, porque o tempo que a gente tem, a gente tem que aproveitar com as coisas que a gente gosta. Andar de bicicleta, sair com os amigos, dormir, que é algo muito importante, jogar de vez em quando, produzir arte, porque eu também desenho, tocar meu violão. Então, são coisas que eu gosto de fazer e que eu quero trazer para o meu dia a dia. Eu não quero esperar o final de semana para poder viver. isso é algo que você deve levar para a sua vida. Construa uma vida, construa uma carreira baseado no seu dia a dia, para que você não tenha que esperar o final de semana para você poder curtir a sua vida, fazer as coisas que você gosta. Então, tente encaixar aquilo que você gosta na sua rotina. E é isso que eu tenho buscado fazer. Por isso que eu gosto da simplicidade, da praticidade, porque o que vale, no final das contas, é o tempo que eu tenho para poder viver. E é isso que importa. Fazer jogos é bacana, trabalhar para ganhar o nosso dinheiro é importante, para nos sustentar, mas o que vale mesmo é aquele tempo que você está vivendo com as pessoas que você gosta, fazendo as coisas que você gosta, curtindo da maneira correta. Porque se você não tem tempo, não adianta nem você ganhar muito dinheiro ali com games ou qualquer outra coisa. Então, tente levar isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Bom, então, esse é um podcast bem simples mesmo, só para falar dessas novidades. e eu espero muito que as coisas dê certo de hoje até o momento para começar a fazer esse conteúdo, trazer mais conteúdo aqui para o canal, porque é algo que precisa. É um próximo passo, é um passo difícil produzir cinco vídeos, porque o podcast também é um vídeo por semana. É um grande passo, vai ser difícil, porém, é um passo necessário. E eu espero que dê certo. E conto com o seu apoio, compartilhando aí os vídeos, dando like, porque agora você dando like ajuda o vídeo a ser impulsionado no YouTube. E esse crescimento é importante, porque é o que faz as coisas movimentarem. Então, para as coisas fluírem, precisa ter esse movimento, igual a um jogo de ping-pong. Eu mando a bola, você também tem que rebater ela para que ela volte e a dinâmica aconteça. Então, no YouTube funciona mais ou menos dessa forma. O produtor de conteúdo tem que fazer um conteúdo de qualidade, tem que trazer algo que seja interessante, que as pessoas gostem. E as pessoas devem dar essa sacada na bolinha para que ela volte para o produtor e o produtor rebata novamente e assim a dinâmica funciona. Então, deixe o seu like e também continue deixando o seu like nos próximos vídeos. Deixe seu feedback, seu comentário, do que você achou. O que você achou desse podcast? Eu espero que aqui tenha funcionado muito bem, porque da maneira que eu estou gravando, por enquanto, não dá para eu poder escutar o meu áudio, escutar a música de fundo da maneira que está sendo gravado. Então, eu estou controlando tudo aqui pelos gráficos. Eu escuto a música de fundo, mas eu não sei se o volume está exatamente adequado com base no volume do áudio da minha voz. Mas isso é algo que a gente vai melhorando ao longo do tempo. À medida que eu for pegando as manhas aqui de fazer esse podcast dessa forma, vai melhorando. porque, como eu disse, esse podcast vai sair sem edição. Então, a maneira que você está escutando ele, a música de fundo, o volume, está tudo sendo controlado em tempo real. Então, eu consigo aumentar, diminuir o volume e fazer essas coisas do tipo. Então, eu espero que tenha saído bom. E é isso aí. Então, se você gostou desse podcast, deixe o seu like. Também, se você gostou das novidades, deixe o seu comentário, o que você achou, o que você acha que precisa melhorar no podcast, se você tem sugestões para os próximos conteúdos que virão em 2019. E é isso aí. Se inscreva no canal, caso você esteja chegando agora. Ative as notificações, que são importantes para você receber os próximos vídeos. e compartilhe com seus amigos, porque com certeza você deve ter um amigo que goste e que vai gostar desse conteúdo. Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima, seja num vídeo ou seja num podcast. Então, até mais. tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL